Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos começando a quinta edição do Bom Dia Votorantim, o telejornal onde o votorantinense se vê. Eu sou a Fernanda Sena. E eu sou o Bruno Sanches. O Bom Dia Votorantim é produzido pelo Departamento de Comunicação da Prefeitura e você pode acompanhar o telejornal pelos canais do Facebook, YouTube e Instagram da Prefeitura de Votorantim. Você pode apoiar esse nosso trabalho de informar o votorantinense deixando o seu like, fazendo comentários às nossas redes sociais ou compartilhando esse vídeo. E vamos agora aos destaques desta quinta edição. Nova empresa assume emergencialmente o serviço de transporte coletivo a partir deste domingo. Opa Tempo completa um mês de funcionamento. Policlínica realiza mutirão neurológico neste sábado. Saiba como usar os serviços da Biblioteca Municipal. O telejornal Bom Dia Votorantim está começando. A partir deste domingo, 29 de maio, o transporte coletivo de Votorantim passa a ser operado pela empresa CIT. Confira mais detalhes na reportagem. Agora a cidade de Votorantim conta com um novo transporte coletivo. Na terça-feira, dia 24, a Prefeitura de Votorantim realizou uma coletiva de imprensa para informar sobre o contrato emergencial com a empresa CIT Transportes. Bom, em dezembro de 2020, dia 29 de dezembro de 2020, o ex-prefeito acabou prorrogando o contrato que nós tínhamos de concessão com a Autônibus São João, que é um contrato de 20 anos de concessão. Ele acabou fazendo um aditivo de prorrogação e esse aditivo foi julgado irregular pelo Tribunal de Contas. Abrir um processo novo de concessão do transporte, né? E daí, naquele momento também, a Autônibus São João, ela queria desistir de prestar os serviços. Nós tivemos, através de uma liminar, prorrogar, né? Para que a população não ficasse com o serviço essencial desassistida. E começamos com o processo de concessão. No entanto, essa liminar venceu agora no dia 29 e, para não deixar a população desassistida, nós fizemos um contrato emergencial. Desse contrato emergencial, a empresa que apresentou a melhor proposta técnica e também financeira foi a empresa CIT Transportes. O secretário de Mobilidade Urbana de Votorantim, Alfredo Piscinato Júnior, nos conta as melhorias que a mudança traz para a cidade. Votorantinense, o passageiro não terá mais problemas com relação a horários. A grande melhora que nós buscamos trazer é o retorno de alguns horários que foram suprimidos durante a pandemia. A melhora na qualidade da infraestrutura dos ônibus. Teremos ônibus com ar-condicionado, ônibus com Wi-Fi, ônibus com carregadores USB, ônibus mais novos. Isso tudo já impacta e de maneira imediata na vida do passageiro. Os créditos que o usuário já possuía no cartão vai continuar utilizando. A integração também não foi interferida. Outro fator interessante é que quem utilizava da integração com Sorocaba através dos ônibus da MTU, que a São João também administra, vão continuar com essa possibilidade no mesmo cartão. Isto é, se você sai do seu bairro, desce no terminal João Souto e daqui você pega Sorocaba via Lagiado, essa integração está ainda garantida durante esse período emergencial. É importante lembrar que tanto a população quanto os funcionários podem ficar despreocupados com a entrada da nova empresa. A empresa tem feito o possível para absorver toda a mão de obra da outra empresa, para que assim também o trabalhador que já está aí na autoônibus São João não tenha prejuízo de ficar desempregado. Então a maioria também está sendo absorvida. Nesta semana o Poupa Tempo de Votorantim completa um mês de funcionamento. Já são mais de 3.400 atendimentos. Confira mais detalhes na reportagem de Fernanda Sena. O Poupa Tempo da cidade implantado em parceria com a Prefeitura de Votorantim completou um mês de inauguração nesta quinta-feira. O posto é moderno, compacto e integrado ao Detran São Paulo. Nesse tempo a unidade já realizou mais de 3.400 atendimentos. Então Mayara, quantos atendimentos já foram feitos aqui no Poupa Tempo desde que inaugurou? 3.400 atendimentos. E desses atendimentos quais são os mais procurados pela população? Primeira via de RG e segunda via. Além dos atendimentos presenciais, o Poupa Tempo possui mais de 200 serviços no canais eletrônicos, site, aplicativos e totens de autoatendimento. Que inclui renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, carteira de trabalho, seguro-desemprego, entre outros. Como renovação de CNH, alguma transferência de veículos, antecedentes criminais, a pessoa pode estar fazendo pelo site, aplicativo ou pelo totem que também tem aqui no posto. A coordenadora Mayara também informa sobre o mutirão que acontece neste sábado na unidade, das 9h até as 13h. Isso, especialmente nesse sábado nós vamos abrir vagas para aquelas pessoas que não conseguem vir durante a semana. Então a gente vai abrir um sábado específico para elas poderem vir fazer renovação, transferência de CNH ou alguma alteração. As vagas já estão abertas no site ou no aplicativo, pode efetuar o agendamento por lá. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Não saia daí! Uma ótima opção para curtir com a família é o Parque Natural da Pedreira, Lucas William Correia Xemim. Ele é perfeito para quem gosta de tirar fotos. O espaço conta com trilhas, playground, espaço cercado por rochas e três simpáticas esculturas de capivaras no topo de um mirante. Já o Parque dos Ipês Roberto, Gil e Miguel tem um diferencial. Enquanto caminha pelas trilhas rodeadas por mudas de árvores, você pode deixar o seu cão brincando no primeiro espaço pet público instalado em Votorentim. Ali pertinho fica o Parque Natural do Matão, Jonas Domingues. O espaço é coberto por árvores e uma ótima opção para fazer uma caminhada no meio da natureza ao som do canto dos pássaros. Se a sua ideia é praticar algum esporte, a dica é jogar futsal ou basquete nas quadras revitalizadas da Praça Senador José Hermílio de Moraes. O espaço também tem playground para as crianças se divertirem. Quer apenas correr? Então não perca a chance de testar a sua velocidade na pista instalada na Praça Lecidio Campos. É só seguir pela faixa de mercado que a sua velocidade aparecerá no display. Já quem curte andar de bicicleta, a opção mais aventureira é a ciclorrota turística de Votorentim. Ela tem 4 quilômetros de extensão, tótens e relógio de sol para um passeio Itam. Estamos de volta com o telejornal Bom Dia Votorentim. Essa semana o tempo ficou oscilando entre frio e calor. Como será que o clima irá se comportar nesta próxima semana? O sábado amanhece com poucas nuvens. Temperatura mínima de 16, máxima de 27 graus e não há possibilidade de chuva. No domingo a mínima será de 15 e a máxima de 27 graus. Com pancadas de chuva no decorrer do período. Mas à noite o tempo fica aberto. E a semana começa com mínima de 13 na segunda-feira, a máxima chegando aos 27, com o sol entre nuvens e pode chover a qualquer hora. Previsão do tempo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia. Neste sábado, a partir das 8 da manhã, acontece o mutirão de Neurologia na Policlínica Municipal de Votorentim. Vamos acompanhar a reportagem. A Policlínica Municipal de Votorentim, que fica na rua Ana Rosa de Paula, no Jardim Paulista, está promovendo neste sábado o mutirão de Neurologia das 8 ao meio-dia. As consultas vão atender aproximadamente 120 crianças que foram triadas nas 15 unidades básicas de saúde e estratégias de saúde da família. As famílias foram comunicadas pela própria unidade de atendimento da criança. As guias foram separadas, triadas pelo Dr. Danilo, que é o neurologista que atualmente atende as crianças que vêm para a Policlínica. E as guias foram enviadas para as UBS, para a UBS mais próxima do endereço da criança. E a UBS vai fazer o contato telefônico com as crianças, com as famílias, para que elas estejam cientes dessa data que elas foram agendadas. Os médicos estão atendendo as crianças com suspeitas de transtornos neurológicos. Os casos clínicos que foram encaminhados são de crianças que têm epilepsia, cefaleia, TDAH, micro ou macrocefalia. O mutirão vai encerrar a fila de atendimentos para esta especialidade. O atendimento vai englobar praticamente a demanda reprimida inteira. Vão ficar poucas guias para serem colocadas daqui por diante. Os médicos que atenderão as crianças são da Pontífice Universidade Católica, PUC. Uma parceria da Prefeitura de Votorantim com o projeto ABC. Amor, bondade e carinho. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Não saia daí! Chegou o aplicativo Votorantim Iluminada. Com ele você terá mais facilidade para indicar o reparo de iluminação pública em qualquer ponto da cidade. O aplicativo permite você registrar qual é o problema e até inserir informações no local. O sistema funciona por meio de geolocalização e, caso prefira, o local pode ser encontrado por meio do endereço. O sistema oferece o registro de quatro tipos de problemas. Lâmpada apagada, lâmpada oscilando, vandalizada ou acesa durante o dia. Até mesmo um ponto de referência do local indicado pode ser inserido para agilizar o trabalho. Para fazer o cadastro, você deve colocar o seu CPF e o e-mail válido, pois após esse procedimento será enviado um código no seu e-mail. Após você fazer a solicitação do reparo, você receberá um protocolo. Ah, e você também poderá acompanhar o andamento do seu pedido. O aplicativo é gratuito e pode ser baixado em smartphones com o sistema Android. Estamos de volta com Bom Dia, Votorantim. Se você quer saber o que tem para fazer na cidade neste final de semana, não perca as dicas de Thaís Verderames. A Praça Zeca Padeiro cedia neste sábado, das 10 às 14 horas, a feira de artesanato. É a sua chance de adquirir produtos de artesãos da região. Agora vamos falar de esporte. Neste sábado, o Ginásio Altos de Votorantim é sede do primeiro festival de mini handball. Esse projeto social da Secretaria de Esportes acontece das 8h30 da manhã até as 5h da tarde. Vale a pena comparecer. Também acontece neste sábado, a partir das 3h da tarde, o final do Campeonato Quarentão no Estádio Municipal. O jogo é entre o Guanabara-Bela Montanha e o Santa Mônica. Lembrando que Santa Mônica joga pelo empate, pois venceu a primeira partida por 2x1. Neste domingo, acontece as semifinais do Campeonato Varziano. O Estádio Municipal terá jogo às 9h entre Fluminense e Parque Bela Vista. E depois, às 11h, o jogo será entre Rio Acima e Jardim Clarice. Ainda no domingo, acontece o Seminário de Muay Thai. Será no Ginásio do Mirante dos OVNIs, das 9h da manhã até a 1h da tarde. O Fique Ligado dessa semana termina aqui. Segue daí, Fernanda! Você conhece a Biblioteca Municipal de Votorantim? Sabe como se associar? E o que deve fazer para emprestar um livro? Isso é o que vamos saber na próxima reportagem. A Biblioteca Municipal de Votorantim, João Krieger, que fica na Avenida 31 de Março, número 193, no centro, ao lado do Paço Municipal, funciona das 9h ao meio-dia e da 1h às 4h da tarde. Para pegar um livro, é necessário fazer a carteirinha. Então, traga os documentos originais, RG e CPF, um comprovante de endereço e uma foto 3x4. E não atendemos somente os moradores de Votorantim, pode ser cidades ou entorno aqui também. Pode pegar até dois livros, sendo o acervo geral. E do acervo infantil, até três livros. Nós temos em torno de 12 mil livros. O nosso forte aqui é a leitura de lazer e entretenimento. A Biblioteca atende todos os públicos. Pessoas de qualquer idade podem vir aqui na Biblioteca. Desde o bebê, que temos livros de banho, livros de capa dura, páginas duras. Como pessoas adultas, adolescentes, da terceira idade, todos são bem-vindos aqui na Biblioteca. O nome da Biblioteca é em homenagem ao artista local votorantinense, João Krieger. Um homem simples, mas que tinha um talento imenso para escrever. Ele escreveu vários contos, ele tem contos premiados. Então foi a forma que a gente escolheu de homenagear um artista local. Então colocamos o nome Biblioteca Municipal João Krieger. Cada munícipe pode pegar dois livros do acervo geral por vez e três do acervo infantil. E chegamos ao fim da quinta edição do Bom Dia, Votorantin. Nos encontramos na semana que vem. Obrigado por sua audiência e um ótimo final de semana. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti